Aplausos Amém. 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 Má coming up… De aprender… exactly… No… For this… ooh! We'll have aour… We'll have this mountain bike. Ah… On the roads… There are cr fonctionne… Because… on the roads… of need… of need… Aplausos 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 Nyo o que é o que o que o que o que o que é a atingir a atingir a atingir? Nya mo inigine, sim, pegando o unha retorno, angine amealiza a papai do plato, no jupanga, ou asasa da peca o chumi, ou igina fenda, mas o que eu saiba, é um sofrimento, é um sofrimento, o papamuse o eto papas-taliwa, aqui, fanigiua. Ou a unha no suai sape. Daquilo era o meu rosto com o paniquilho, para assinar com o paniquilho, que ela não estava sendo gravada com o índolo, as imagens da época. Ele era o paniquilho, e ele passava com a marifaria onde cantava o bar e assistia com a cor do rosto. Na coragem de rio, o atunado, a sua boleta, a sua chocolinha, e ele andava no último progresso, o toca, o seco dava, na última circunstância, era o seu sereno, ele e ele passou. Ele foi programada, pois disse que era o próprio março, o homem que fez o março. Não falei o que ele estava aqui dentro do rosto, não disse que ele era o que ele estava. Ele disse que ele estava no arroa, mas ele era o que ele estava no arroa. Aqui ele estava no arroa, ele estava no arroa, ele estava no arroa. Aplausos 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 e a depende Aplausos 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 E aí, o que é que você quer dizer? O que eu estou falando aqui é o que eu estou falando. é que apenas, como é meu óculos, está, o avalgo? Consímate em mala, o bebê de hormônio, o bebê de manchimiana, quem não se passa com a amada de ser pela, e sua acaba batindo aquele quarta, por que o corpo é a parte 1 o oculto dos asistentes.